O mecânico foi assassinado a tiros enquanto trabalhava no loteamento São José, em Macaíba. O assassino pediu informação e em seguida matou a vítima conhecida por Galego do Leite pelas costas do ar. O atentado aconteceu na rua Rosângela Santos, no loteamento São José, em Macaíba. A vítima, identificada como José Hinaldo Aires de Araújo, de 49 anos, foi baleada enquanto fazia um serviço mecânico neste caminhão. De acordo com informações repassadas por moradores que presenciaram o crime e que preferem não gravar entrevista, a vítima estava exatamente aqui, ao lado deste caminhão, quando o atirador chegou sozinho em uma motocicleta. Ele chegou perguntando se existia alguma oficina aqui nas redondezas. Galego do Leite respondeu que existia sim, mas não aqui, um pouco mais adiante. Logo depois, a vítima deu as costas. Foi quando o atirador sacou da pistola e disparou diversas vezes. Em seguida, saiu sem ser identificado. Galego do Leite foi socorrido às pressas, em estado grave, para o hospital. De acordo ainda com testemunhas, a vítima já tinha sofrido outro atentado há dois meses. A onda de violência na cidade vem deixando os moradores aterrorizados. A segurança em Macaíba hoje, acho que é uma das piores da grande Natal, né? É todo mundo com medo, a tristeza, ninguém pode sair na rua. O negócio desse vai ficar impondo de novo, né? Porque a polícia civil está em greve. Nem poder público, ministério público, ninguém toma providência, né? Ó, eu estive em Macaíba sábado duas vezes. Fui de duas da tarde, almocei lá em Macaíba, lá na Churrascaria Brasília. E o pessoal me tratou muito bem, mandou um abraço pessoal. E fui à noite para o show. Todo mundo me falava a mesma coisa. De 90, vamos colocar, 88% das mortes que estão acontecendo, que estão acontecendo, ou estão, né? As mortes que estão acontecendo em Macaíba, são pessoas que têm envolvimento ou tinham envolvimento com alguma coisa ilícita. Infelizmente. Mas estão matando muito. Sim. Sim, inclusive procurei até o delegado doutor Marcio Varandas, né? Marcio Varandas. E ele não conseguiu encontrar. Também não fui na delegacia, claro, está de greve em greve. Mas 88%, ou 90% das pessoas, não estou dizendo que é bom, não estou falando que é bom. Estou falando que 88%, 90% das pessoas que estão sendo assassinadas em Macaíba, são pessoas que têm envolvimento, ou tiveram envolvimento com alguma coisa ilícita. Infelizmente. Infelizmente. A gente coloca aí no meio, duas ou três pessoas inocentes que morreram, uma bala perdida, alguma coisa. Mas que a violência está de uma forma assustadora em Macaíba, claro que está. Todo mundo sabe disso. Macaíba, todo mundo me procurava lá à noite. É a cidade do terror, papinha. É. É. É a cidade do terror. Infelizmente. Mas eu quero agradecer o carinho do povo Macaíba. Eu estou com vocês. Tem que se fazer alguma coisa. Tem que ser feito alguma coisa.